E aí galera, finalmente chegou aqui a nova munição da nossa querida Jack 12, tá ligado? É uma munição e um novo acessório que quando foi vazado, geral, ficou com medo porque pareceu algo extremamente quebrado. Então hoje, finalmente, ele vai tá vendo se realmente é roubado ou não, tá ligado? Porque a própria Jack 12 decidiu gravar um vídeo com ela e ela tava roubado sem essa munição. Esse é o problema, ela já tava forte sem a munição. Vamos ver se com essa munição ela vai ficar mais roubada ainda, tá ligado? E como a gente pega esse novo acessório, mano? No meu caso, né, eu tô aqui com um novo layout, pelo que eu entendi, não é todo mundo que tá com essa interface nova. Inclusive, comentem pra mim se o seu jogo tá com essa interface ou tá com essa interface antiga. Porque eu não entendi como que eles fizeram, se lançaram só pra algumas pessoas e tal, não entendi. Mas é o mesmo jeito, só vir aqui, ó, no evento aqui do lado, vai abrir essa partezinha. Aí você vai ter, ó, que clicar nessa parte de trocar ali embaixo. Aí vai abrir o cofre e o armazém. No nosso caso, é aqui no armazém, onde vai ter diversas coisas. Inclusive, né, além da munição que é o bafo de dragão, tem também uma skinzinha pro investir de touro. Que é o bagulho mais louco que tem, ó, sirene. As ideias, tá ligado? Só que o nosso foco é a munição bafo do dragão. Vé, só esse nome aqui já me dá o meu bolso. Porque só quem joga pode perceber, tá ligado, o coobado que era essa bagaça aqui de bafo do dragão. Vamos comprar, vamos comprar, tá, mano? Pra você comprar, você tem que pegar essas moedinhas aqui, tá, mano? Ah, Lu, e como faz que pegar as moedinhas, meu Deus do céu, velho? Só voltar aqui atrás, ó, vir em missão e você vai fazer as missõezinhas que tá aqui. No meu caso, tá na semana 1. Faz as missões aqui, mano. Tranquilo, eu joguei uma partida pra você ter noção e já liberei as moedas suficientes. Joguei uma partida casual ainda e eu já consegui as moedas suficientes que são apenas 10. Vai sobrar até 5 aqui ainda, tá ligado? Mas, irmão, vamos ver aqui, ó, 10, compraram com sucesso, faço demais, tem muito segredo. E, parça, vamos ver aqui, ó, armamento, vou usar a mesma classe que eu usei aquele dia. A única diferença é que eu vou tirar o carregador grande D e vou colocar ela. E fim de dano da queimadura contínua, basicamente, é uma munição de tremida. Eu não sei quantas munições ela tem, né, já dá pra perceber ali, ó, menos 4 projetos por disparo. Então, ela tem um nervizinho quando você usa ali, só que tem gente falando que ela tá matando com 2x. Eu não sei se é verdade, se foi, eu tô com medo. Vambora, se você é novo aqui, mano, deixa o like só, ó, nem tinha entrado aqui na manqueada ainda, ó. Eita, pega. Caraca, olha a música. Ai, carica, respeita. Deixa eu ver. Tech9 Farpa Cruel. Caraca, parece aquela aqui da... Da, como que chama? Da MX9, mano? Ou não? MX9? Aquela lendária? Caraca, parceiro, da hora, mano. Que isso, meu parceiro, né? Aqui tem a... Moldura? Eu nem troco de moldura, então, pra mim. Não faz diferença, irmão. Voltamos. Voltamos pro Mestre 1. E vambora, que eu tô ansioso pra ver como que vai tá a deck 12, irmão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Stand-offzinho daquele jeito, parça. Vamos ter um xadão e só tem oito munição, hein, mano? Ela só tem oito bagulpente. Mas, irmão. Calma. Não, meu. Calma, calma. Eu não vou segurar o tiro depois. Eu vou dar um tiro, dois tiros, só pra ver se ele morre, tá ligado, mano? Falaram que é dois tiros e mata, mano. Eu acho que até emito finaliza o trabalho. Você tá crescendo ainda? Vai fora, parceiro. Nossa, que bagulho. É como se fosse de PC mesmo, galera. Um, dois. É, galera. Eu não gostei, parceiro. Eu não gostei, irmão. Olha o cara de KM. Bora, time tem esse ponto aí, filho. Mano, o bom que eu tô com a seringa aqui também, parla. Você pode se meter, eu louco, mano. Calma aí, calma aí, galera. Puxa. Calma. Foi também. Caraca, parece que a cadência dela fica maior. Eu tô muito louco. Parece que os tiros estão mais rápido que essa munição aqui. Eu acho que é a impressão minha, mano. Eu acho que isso não deve mudar, não, mano. Brota pra cá, brota pra cá, time. Mano, eu vou fazer the best sub-J, irmão. Na verdade. Eu vou gravar essa bagaça aqui e eu quero ver quem entrar, irmão. Eu já gostei, mano. Na verdade. Esse bagulho aqui do Battle Royale, mano. Você que joga Battle Royale, deixa aí nos comentários, irmão. Deve ser muito mais quebrado no Battle Royale, mano. Pelo menos na minha cabeça isso daqui deve ser muito roubado no BR. Tá, time. Levou todo mundo. Mano, eu vou meter o Shadow daquele jeito. Crava aí, time. Cadê ele? Cadê eles? Eu vi, tá? Eu vi. Deixa ele brotar pra cá, mano. Toma, daquele jeito. Vambora. Segura, time. Mano, eu vou meter o Loco, irmão. Vou puxar, irmão. Puxei, puxei, puxei. Tô aqui. Toma. Um, dois. Não, eu. Boa. Eu quero ver a Terribita matando, mano. Ih, ela arruiu, né? Filha da mãe, saiu. É, bem pouquinho. A Terribita é bem... Fica basicamente um segundo, acho. Menos de um segundo, mano. Mas do mesmo jeito é muito chato, irmão. Nem a Terribita, né? É como se fosse o barro de fogo mesmo do... De PC, mano. Olha pra onde? Olha isso. Olha isso. Eu levo dano? Deixa eu ver. Levo dano. Eu levo muito dano. Eu levo muito dano, parça. Bora, Fex. Travei, irmão. Vou meter o chadão. Ai, me matei. Ah, não. O cara matou, o cara matou. Olha, ele pegou minha doze. Safado, mano. O cara pegou minha doze do chão, irmão. Tô chegando, chegando, irmão. Eu vi, tá? Calma. Vai lá, irmão. Desde que o time matou... Mano, eu vou ir por cima, parça. Betilo. Pera, eles vão nessa aqui, ó. Pera, eu tô cercado. Calma. Vai pra lá, não? Fiquei cercado? Ah, os caras nasceram ali atrás, irmão. Aí, ativismo. Ah, não. Ele deu a volta, mano. O moleque deu a melhor volta da verdadeira. Boa. Deixa o parmentinho, na verdade. Faz a boa. Fiquei pra cá, não. Não vou gostar. Fala, pum. Caregou. Recarga muito rápido. Foi também daquele jeitinho. Mano, já... Ah, não. Eu ia falar que eu já ia rotacionar a próxima. Vai faltar 20 segundos ainda, irmão. Ah, não. Aí já é loucura, mano. É de perto, irmão. Calma. Tem cara aqui. Calma. Calma. Vou embora. Tá, já vou rotacionar a próxima, mano. Eu já gostei. Eu já gostei. Opa. É do rotinho, velho. Que susto, irmão. Coloca comigo. Coloca comigo, parceiro. Ele já tá aqui de óbvio, filha da mãe, mano. Pô, o cara tem o gol em essa temporada 1. O único que pode usar esse gol, esse sou eu, pô. Tô chegando, chegando, time. Vamos junto, vamos junto. Boa. É isso, time. Levanta do mundo. Não vejo. Não vi esse cara. Não entendi. Não, não, não. Fui. Puxou pro salão. Aquele gosto. Ela tá com sangue no zonho, irmão. Tá maluco? Deixa pra mim, time. Deixa pra mim. Meado, meado, meado. Eu vi, eu vi aquele cara lá do outro lado. Mano, o time não deixou pra mim. Moi. Moi. Eu fui zicado, irmão. Não vejo mais ninguém, mano. O time tá literalmente levantando todo mundo. Ó, tem cara aqui. Tem cara aqui. Ai, ô, barra aqui. O que roubar, irmão? Aí é foda. Acabou. Não, mas aqui não valeu, não, mano. Pô, foi muito lá. Não fiz nada, parceiro. Não entendi foi nada no finalzinho. Não vi mais ninguém. Eu tava com o mesmo cara toda hora. Mas, mano. Deu pra ter noção. Tem oito bala. É pouca bala no pente. Você pinar ali já era. Mas é muito difícil pinar com uma arma dessa, mano. É muito difícil você pinar de perto. É uma arma que você troca de perto, não é? Você vai tentar matar o cara de longe. Igual uma R9. Entendeu? Não, é uma arma que você vai usar que nem maluco. Já era. Se você usar que nem maluco e já era, mano. Difícilmente você vai pinar. Eu acho que com oito bala é já o suficiente pra você levar muita gente. Verdade. Vou mais uma partidinha. Tô hoje até pra cair summit. Cair summit, parceiro. Nossa senhora. Vambora, vambora, mano. Agora vai, irmão. Nakedownzinho daquele jeito. Sai na frente, meu. Entra bem. Bora, bora, bora. Foi primeiro daquele jeito. Tá, tá. Sai, Vigo. Calma. Não criamos pan. Não faço a mínima ideia como sair Vigo aqui, mas deu certo. Mudou a spawn já, mano? Eita, pega, meu. Tô cara de sniper. Cuidado. Tá, o time levou todo mundo. Mano, eu vou puxar, mano. E o Virix tá contra. O safadinho tá contra. Não sai na base, não, filho. Filha da alma. E o Virix saiu vivo ainda. Safado, mano. Bora, 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 bora. Não, mas tem que dar vida, irmão. O Vinix ao contra. Faz muito tempo que eu não jogo contra o Vinix, mano. GG. Pior que os caras varem assim, não, irmão. Já fica pra cá, time. Não vou perder esse erro aqui, não, irmão. Será que não? Não morreu? Tá, é literalmente só pra de perto, cara. É só pra de perto. O cara saiu de perto, irmão. Você já era? Você não mata. Virou com a outra barra que eu dei no Vinix, mano? O cara deitado na... Essa partida tá meio estranha, mano. Calma que eu tô com o moleque em cima, velho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, irmão. Tá aqui ainda? O outro me levou, é isso? Tá, tem o cara parado lá do outro lado. Não sei o que ele tá fazendo lá. Cola pra cá, cola pra cá, time. Eu fui de F. Vem, irmão, vem. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, velho. Os caras vão nascer, eu quero, mano. Pra fora, vou embora. Cuidado aí, time. Sabia... Vem não, Vinix. O Vinix não morreu. A gente não pode perder esse ano, eu quero, mano. Ui! Calma, calma, calma. Eu fui de F. Nossa, o Molotov não me acertou, irmão. Se eu dar um passo aqui, o Molotov, mano. GG, pegando o bot avançado, é isso. Pode não, pode não. Cuidado, cuidado, time. Eu não faço a mínima ideia de quem se tricou, mas... Será que o P.O. tá carregando nós? Ih, nasceram, ó. Aí é foda. GG, o time já levou. Não tô entendendo mais nada dessa partida. Só sei que tô hostilhando, mano. Mano, deixa pra mim, irmão. Toma. Cuidado, cuidado, time. Fui pra spawn. Furo pro solante. Pra caralho, filho. Ficaram em cima. Ele tá em cima. Toma. Eu vou bater mais junto. Eu vou bater mais junto, Vinix. Cai fora. Caraca, tô com 11 kills ainda, mano. Meu time tá matando todo mundo. Não dá pra puxar, mano. Vou bora, vou cair, mano. Vou cair pra ir embora. Vamos no kill, vamos no kill. Eu vi. Caraca, normal. Calma, 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 calma. Ah, eu ia finalizar ele. Vinix me viu, mano. Foi também daquele jeito. Vambora. Saiu mais não, Vinix. Quase. Tinha dois, tinha dois, tinha dois. Caraca, eu tô dando a vida. Eu tô dando a vida. De verdade. Ó o Vinix aqui, ó. Toma. Mano, o Vinix deve tá puto comigo já, mano. Vai vir pra nós daquele jeito. Fica no cut, não. V também, não. Calma. Desce ele se passar, desce ele se passar, velho. Ele sabe que eu tô aqui. Boa. Cadê ele, cadê ele? Ó, nasceram aqui. Saiu da base não? Ui. Foi também, vambora. Peguei o jeito, peguei o jeito. Ah tá, pensei que terei morrer, irmão. Ué, ah tá, pensei que... Vai matar meu amigo não, mano. Galera, eu tô rochando de verdade, mano. Passa. Eu vi, eu vi. Não, mano, o Vinix, ele é benzido. Caraca, o Vinix, ele é benzido. Eu matei ele quatro vezes, não sei como. Levei, levei, levei. Para aqui, não. Não vejo. Para também. Mano, vou meter o Shadown, irmão. Meti o Shadown. É isso. Ah, o Vinix apareceu do merda. Mano do céu. O Vinix, ele tem o timer. Ele tem o poder do timer. Eles têm que vir para esse spawn aqui, mano. É fora. Calma. Deixa eles vim, deixa eles vim. É isso, time. Será base, não? Puxei, puxei, puxei. Ih, o cara off, mano. É nossa, velho. Quatro. Ai, acabou a bala. Vai, vai, vai. Caraca, moleque. Que isso, mano? Os moleques não desistem, não, mano. Pasa. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Caraca, mano. Quatro horas de partida, moleque. Mano, o Vinix matou muito, velho. Toda hora que eu ia matar o Vinix, aconteceu alguma coisa. O amigo dele chegava ou ele nasce de imensão. Você é louco? O Vinix jogou muito, parça. Mano, ela é roubada, velho. Ela é roubada, só que deu pra perceber que ele é literalmente pra de perto. Eu sinto que com a munição normal dela, parece que eu consigo matar mais de média distância, longa, Terega. Não sei. Eu sinto que com a munição, por exemplo, a D que eu uso, eu tenho mais pena de matar o cara, porque tem muito mais bala, Terega. Ele também parece que eu mato ele mais de longe, não sei. Mas é realmente a maior parte de perto. É uma arma que você vai ruxar e vai irritar o cara pra caramba. Porque esse é o bagulho. Nem o cabo aguentou aqui, ó. É um bagulho que irrita qualquer um, irmão. Uma só partida, normalmente eu jogo só duas, mas uma só partida que eu gostei, eu gostei. É, mano, eu acho que agora não vai dar muito certo, não, parceiro. Farem eis daquele jeito. Se eu conseguir jogar bem nessa bagaça aqui, é a prova que realmente essa bagaça que tá forte, irmão. E meu time já levou todo mundo, mano. Assim que eu gosto, assim que eu gosto, irmão. Toma! Tá, agora mata de longe. Não, 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 não. Me salvaram muito, irmão. Acabem, time. Tá, tá aqui não? Tá fora a boa, pelo menos não tem um, mano, é isso? Tão bem, tão bem, parceiro. Começou bem. Os caras estão aqui embaixo, mano. Calma. Vem pra cá não, daquele jeito. Tem mais um aqui. Deixa ele se vir. Ih, parceiro. Mano, tem que ficar esperto, senão você se mata com essa bagaça aqui, mano. É que a termita dela... Não é tão eficiente, tá ligado, mano? Não é igual, por exemplo, uma carne 98 de termita, que realmente dá um dano bom ali, tá ligado, velho? É mais pra atrapalhar a visão do cara, atrapalhar o cara mesmo, tá ligado, mano? Não é focado em dano essa munição aqui, entendeu? Deu 10%. Esse também. Esse aí tá protegido pela Activism, irmão. 10% ele bateria bem na hora que eu matar ele, mano. Vamos junto, vamos junto, time. Vou tacar uma vez em uma quinzinha de cria aqui, irmão. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mataram ele. Tá pego, boa, time. Pera, deixa eu colocar a sua hora pra carregar já, mano. Agora sim, parceiro. Pode vir todo mundo, mano. Vem. Vem. Não, me vagaram. Help me, time, help me. Sai, filha da mãe. Boa, time, levou. Calma. Não, não, vou ter que fugir, mano. Tem muito cara aqui, irmão. Fora, boa. Pelo menos ele veio, mano. Tô entendendo nada, parceiro. Dá a pega, menino. E lá. O cara veio pirar direito. Me viguei, me viguei daquele cara. Vambora. Tô com você, irmão. Cadá no canto, mano. Não vejo. Tá, matei ele, pelo menos. Não entendi nada, parça. Eu morri, mas eu levei ele, mano. Boa, 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 boa. Mano, que batida estranha, irmão. Vai entrar não, parceiro. Ai, acabou a bala, acabou a bala, mano. Esse é o BO, galera. Acaba a bala muito rápido, mano. Você basicamente consegue matar um player. Por vez. Deve ter que carregar arma de novo, tá ligado? Só se os dois estiverem muito juntinhos, mano. Um do lado do outro. E talvez você consiga matar mais que um, tá ligado? Vai voltar? Agora, se o cara estiver um pouquinho afastado, mano. Você consegue matar só um? Vaza. Tem um moleque dando a volta aqui, irmão. O cara tá na pilantragem, mano. Mataram ele. Boa, time levou, time levou, mano. Vem. Ah, o time já matou todo mundo, é isso. Ah, mano, pega esse ponto. Boa, levei dois. Não, eu só levei um. Roubaram minha outra kill. É nossa, mano. Sem segredo. Vai fazer pra nós daquele jeito. Ó, nascer aqui. Vaza. Calma. Ah, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Deu idade de 4 metros, mano. Quase matei ele, tá vendo? Segura tela do cara, como que ficou. É insuportável essa bagaça aqui, mano. O bagulho atrapalha mesmo. Pode não dar muito dano a tremita em si, tá ligado? Só que atrapalha pra caramba a visão, mano. É um bagulho extremamente chato. Meteu o pé, meteu o pé. Ih, tá aqui, ó. Peraí, vai dar a volta. Bora, sujando. Calma. Ué. Ué. O cara fugiu. Tá, levaram. É isso. Dei a volta, tô. Bora. Minha dasa pra finalizar o time, bora. A shoot base tá muito forte também, irmão. Ela ficou muito rápida, mano. Eu vou entrar nesse ponto aqui. Não tô a fim de perda de virada, não. Bora. Vê também no nível 2. É, nossa, mano. Sem segredo. Toma. É, nossa. GG, 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 GG. 3 fight de Deus. 3 vitórias. Sem segredo, velho. Pra mim, ela é meta. Pra mim, ela é muito boa, irmão. Só que a fight punta é literalmente pra você que gosta de ruxar. Alô, eu quero uma arma pra ruxar, mano. Você vai irritar muito. Você vai fazer muito o player da rage com essa bagaça aqui, mano. Porque é insuportável. Como eu disse, ela não dá tanto dano a termita em si. Nem é bem uma termita, vamos dizer. É uma termita no efeito ali. Mas é igual uma carne no BTO, que ela mudou de termita, tá ligado? Dá realmente bom dano ali. Ela para muito rápido, só que é insuportável. Atrapalha pra caramba essa bagaça aqui, tá ligado? Mas, mano, é isso. Quero que vocês comentem pra mim. 0x10, qual a nota que você dá pra essa nova munição? Pra deck 12 em si, tá ligado, mano? Deu pra gente brincar bastante aqui. E é aquilo. É uma arma pra mapa pequeno. Summitzinho, essa arminha aqui deve destruir. É que não teve sorte de cair em Summitzinho. Mas vocês viram o que ela fez em Black Town ali, tá ligado, mano? Então é mapa pequeno. É mapa pequeno, mano. Puxou essa arma aqui, já era. Mas é isso, deixa o like e se inscreve no canal. Falouzinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.